A CIDADE NO BRASIL Vou já pedir desculpa Porque isto é um bocadinho apropriar-te de algo que é teu Já vais perceber Já vais perceber Miguel Relvas demitiu-se Lóquil se demite Eu penso, ok, tenho que virar a canção No nosso Facebook, centenas de ouvintes Se cá estou a exagerar um bocadinho Alguns ouvintes A dizer, palmeirinho tens que fazer música Um bocadinho, mas fiz Várias ideias ocorreram Mas acho que esta convenceu-me Ok Porquê esta? Porque ele viveu em África Até aos 13 anos O Miguel Relvas viveu em África até aos 13 anos Também para ele, África é a terra-mãe É, África, a pátria Por isso, acho que Faz sentido Som, som Com riverbito Que espetáculo Põe lá então E um E um Dois O Grão de La Vida Morena Diz que foram 5 anos De aprendizagem Não foi na faculdade Aí esteve só de passagem Comigo! Miguel Relvas O menino deu a sola São vocês agora! Miguel Relvas O menino deu a sola Mais uma vez com um filho Foi provada O espião queria mais Mas o Relvas tinha namorada Comigo! Miguel Relvas O menino deu a sola Léu, é comigo! Miguel Relvas O menino deu a sola Mais uma vez! Miguel Relvas O menino deu a sola 22 meses com ministro E num ano fez-se doutor Ele despacha tudo rapidinho Menos quando faz o amor Diz que sai orgulhoso Acabou-se uma etapa Se for ao Vaticano Dois que valessem como o Papa Miguel Relvas O menino deu a sola Querem todos! Miguel Relvas O menino deu a sola Sola, 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 sola O menino deu a sola Já viveu aí a gola O menino deu a sola Não leu o público por pé na bola Sola! E agora a música tá em feeeete Vou cantar mais, mais cheeeete Mais uma vez! Miguel Relvas O menino deu a sola Deu a sola, deu a sola Uhuhu! Eu não gosto de investigar. Muito bom. Ainda bem que há alguém mais... Incorpora Bonga. Desculpa Nuno. Eu percebi a grande investigação nas notícias mas em que notícia é que descobriste que no amor Miguel Helvas é o maior. Mas eu acredito pela pesquisa que ele fez. Eu acredito que ele não faz estas coisas sempre sem pesquisa. Está no site Love Makers. Miguel Helvas O menino deu a sola. Música Música